Oi pessoal, então, hoje é dia 12, deixa eu fechar aqui a janela, e falta 9 dias para o aniversário do Yuri. E o que que acontece? Não me caia, ou Jéssica, faça o favor de ficar... Gente, essa foto, eu não sei como que ela não descolora, porque ela tá aqui há muitos anos, olha aqui. E toda vez que eu saio eu falo assim, eu vou comprar um comporta-retrato pra colocar a foto da Jéssica e nunca comprei. Mas, voltando ao assunto. Então, faltam 9 dias para o aniversário do Yuri, e eu simplesmente, gente, lesei. Lesei, não fiz nada, assim, além do que eu já tinha feito, tá aqui. E hoje, gente, eu preciso me organizar, porque eu ainda não fechei decoração, eu fechei ontem o salgadinho. Ai, meu Deus, fechei ontem o salgadinho. É, decoração, tô esperando a mulher me responder. É, então é isso, gente. E o que acontece? Eu coloquei tudo exposto aqui, sabe, tá tudo aqui. Coloquei dentro do beijo do Yuri aqui algumas coisas também que eu preciso organizar, que é tudo para o aniversário dele, tudo. E enquanto eu vou organizando, eu vou mostrando para vocês, tá? Então, vai ser tipo um vlog mostrando as coisas, alguma coisa assim, tá? Porque eu vou guardar, eu preciso guardar um pouco das coisas para poder organizar outras, né? Então, vamos lá, que eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou guardar nessa caixeta aqui, que é do meu Ultra Mega Power Song. Gente, eu não mostrei para vocês, mas eu comprei um som e eu estou muito feliz por ter comprado um som. Então, eu achei essas garrafinhas lá na loja de R$1,00, lá em Arcos. E ela não é muito no tema, mas ao mesmo tempo é do tema. Ela é o tema brinquedo. Peraí que minha carne está queimando. Tudo sob controle. Voltando ao assunto. Ela não é muito no tema, mas ao mesmo tempo é. Aqui, ó, tem um aviãozinho, tem um balãozinho, tá vendo? Ele é mais um tema brinquedo, mas eu achei ela linda de morrer. E eu peguei 16 delas, tá? São os mesmos, basicamente, acho que vão vir mais 3 casais, além do que veio no aniversário da Yasmin. Mas, basicamente, são os mesmos. E eu fiz, no aniversário da Yasmin, 30 sacolinhas e todas foram embora. Só que, é, eu fiz, não, fiz 27 sacolinhas e todas foram embora. E não ficou faltando criança, deu certinho. O que que eu comprei? Eu comprei 16 dessa e comprei 10 dessa, entendeu? 16 dessa e 10 dela, daquela. Só que o que acontece? Eu já pedi minha mãe pra ela trazer mais 10 dessa aqui, porque eu tô com medo. Vai que vai uma criança a mais, não sei. Não sei. Então, eu pedi minha mãe pra pegar mais 10 dessa aqui. Aqui tem 16. Então, essas aqui, gente, eu já vou guardar, deixar aqui organizadinho. Vou guardar aqui tudo na caixetinha. Essas vão ser as lembrancinhas da criança. Por que que eu peguei dessa aqui, gente? Porque tem uns mocinhos, entendeu? Tem umas criancinhas maiores. Então, eu já peguei dessa aí, contando com isso, né? Para os mocinhos. Pronto, já organizei aqui as garrafinhas, as coisinhas. Pra ficar mais fácil de levar. Quem me deu essa dica foi a Michelle, aquela que mandou os personalizados. Vocês lembram? Com o aniversário da Iaia? Ela falou, Lorena, separa tudo. Deixa tudo organizadinho em caixas, que isso facilita muito. Então, tô seguindo a dica dela. Então, já organizei esse. Porque esse aqui eu não vou mexer mais, entendeu? E agora eu vou organizar esse resto. Gente, comprei o avião. Eu tô tão lesa que eu comprei o avião. Comecei a pintar e não terminei. Tá aqui. Isso aqui eu achei que tinha sido com giz, mas escreveu. Acho que foi com lápis de olho. Vou tentar apagar pra ver se eu uso pra colocar alguma coisinha aqui no aniversário do Yuri. Então, vamos ver. Então, pessoal, agora a gente vai sair pra comprar os doces do aniversário. E, gente, isso aqui, ó. Olha aqui. Deixa eu tentar. Ai, não consigo dar zoom aqui. Olha aquilo ali, gente. Ai, não dá. Não sei por que não tá dando zoom. Mas, gente, ele fica o tempo inteiro olhando pra mim. Não é, meu amor? A gente tá no carro e ele fica assim, ó. Agora que a gente virou a cadeirinha... O que foi? Foi um bebezinho, assim, bonito. E ele fica olhando pra mim. Eu falo que faz que ele olha tanto pra mim que ele me deixa meio que constrangida. Eita, o brinquedo caiu. Gente, logo ali à frente está o meu pesadelo. Uma blitz. Por que é o meu pesadelo? Não sei. Mas é o meu pesadelo. Me pararam em uma blitz. E falem, oi? Aí, Yuri, não deixa o papai fazer isso, não. Mas não pode. Deixa eu já ir mostrando, ó. A gente comprou os refrigerantes. Compramos 11 refrigerando... Refrigerando. Refrigerante. Sendo que 4 deles é de 3 litros. Compramos 3 sacos dessas batatonas aqui, ó. Que é de 2 quilos. A gente comprou 3 sacos. Não comprei também o... Como que chama aqui, trem? O pão de queijo, porque eu gosto do lado do BH. Comprei 6 garrafinhas dessa aqui pequena, porque só tinha da pequena. E ela estava 5 reais, querendo ou não. É mais barato que lá no BH. Os refrigerantes. Comprei... Ah, esse leite condensado, que eu não tenho ideia se é bom, se é ruim, se não é. Como é que é? Ele estava 2 reais, então ele estava mais barato. Comprei massa pra bolo. Comprei leite ninho pra fazer balinha de leite ninho. Comprei os potinhos. Talvez eu faça um vídeo mostrando essas coisas aqui. Ah, o Farley já guardou o resto. Mas comprei guardanapo. Farley! Oh, o Farley, filho da boa mãe! Foi isso, gente. O Farley não está deixando eu gravar. Culpa em ele. Toda culpa dele. Farley e Geraldo. Toda culpa é sua. Ele é que não deixa eu gravar, gente. E o Yuri está aqui, ó. Comendo... Não! Abre a boca. Comendo um plástico. Ele já comeu biscoito. Tomou suco dentro do supermercado. Ele não quieta. 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 Gente, olha aqui. Nas férias, o Farley levou Yasmin lá para a casa do pai dele, né? Aí, a mãe dois dele lá fez uma peteca para a Yasmin. Olha aqui que legal. E eu lembro de fazer essas peteca, gente. Infância é tudo, né? Pegou as penas das galinhas, das galinhas da Angola. Aqui dentro tem o quê, Farley? Você viu? É a fazer? Não, isso deve... Não, aqui dentro tem alguma coisa pesada. Não, aqui dentro? Acho que não. Acho que deve ter uma pedra. Não? E marrou com uma buchinha. Ficou legal, né? E a Yaya tá aqui, ajudando a encher essas caixinhas de doce. Produção insana, né, Yaya? Ficou legal, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.